Olá, eu sou o professor Rodrigo Sanchotene Silva, da Unidade Cachoeira do Sul, da Universidade Estadual do Grêmio do Sul. Esse ano, sediaremos o oitavo salão integrado de ensino, pesquisa e extensão da UERVS. O evento contará com a apresentação oral e de pôsteres de trabalhos científicos, trabalhos de extensão e trabalhos de ensino. O evento ocorrerá no dia 24 ao dia 26 de outubro de 2018, contando com a participação de todos, tanto de alunos e professores e funcionários da UERVS, quanto de outras instituições que têm o interesse de apresentar seus trabalhos. Quem tem interesse de participar e conhecer as instalações da universidade, os trabalhos que estão disponibilizados no evento, estamos à disposição e contem com a UERVS.